Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao CP Futebol Clube, podcasts de esportes do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo mais uma vez abrilhantando este podcast Fabrício Falkowski. Olá e Rafael Perusco. Tudo bem? Tudo bem. Chegamos ao nosso episódio número 24 e vamos falar, obviamente, do clássico Grenal da próxima quinta-feira. Primeiro Grenal pela Libertadores, ainda que seja um Grenal pela fase de grupos e não seja decisivo, ele é importante do ponto de vista histórico. A gente já discutiu aqui na semana passada, podemos até começar por isso logo adiante, qual é o peso dele na história, se é o mais importante ou não. Eu, pessoalmente, acho que não. Mas, enfim, a gente vai falar bastante sobre Grenal na Libertadores. Buenas, vamos lá. Vamos dar uma retomada nessa questão da semana passada, porque eu vi muita gente dizer que, nossa, é o maior Grenal da história, que Inter e Grêmio agora vão disputar e tal. Eu não nego o lado histórico dele, porque, afinal de contas, é a primeira vez que os dois se enfrentam pela maior competição que os dois podem se enfrentar. Há quem possa achar que o Mundial é mais importante, mas acho que não. Mas igual, o Mundial não teria como os dois jogarem. Então, é a primeira vez que vai ter um clássico pela competição mais importante do continente. Mas, já houve outros Grenais que valiam mais que isso. O Grenal do Século é o que vem à mente em primeiro lugar, porque valia um lugar na final do Brasileirão. Mas, de qualquer forma, analisando o poder decisivo dele e o lado histórico, o peso vocês atribuem a esse clássico? É o maior da história, não é o maior da história? Estatisticamente, é um Grenal importante. Vai ficar para a história, porque é o primeiro Grenal em Libertadores. Só isso. Ele não vai definir nada. Está na segunda rodada, tanto o Inter como o Grêmio. Ele pode ficar histórico pelo que vier a acontecer. Não vai decidir nada. Exatamente. Não vai decidir nada. O Inter e o Grêmio jogaram a primeira rodada, os dois ganharam, os dois adversários perderam. Ou seja, o Inter e o Grêmio já tem uma grande vantagem. Independentemente do que ocorrer na segunda rodada, nem o Inter e o Grêmio vão estar desclassificados, nem o Inter e o Grêmio vão estar classificados para a próxima fase. Isso vale também para o segundo Grenal? Isso provavelmente também vai valendo o segundo Grenal. Pode até encaminhar a classificação, mas não é... Mas aí já vai ser o segundo. Então, resumindo disso tudo que eu falei aqui, para a estatística, para a história... Brilhantemente resumindo. Brilhantemente, mais uma vez. Ele vale. Vai ficar marcado como o Grenal, o primeiro Grenal da história. Eu acho que para o Grenal ser mais importante que o Grenal do século, ele tem que ser ou semifinal de Libertadores, ou final de Libertadores, final de Copa do Brasil, ou final de Campeonato Brasileiro. Fora isso, vai continuar sendo o Grenal do século. Mas tu falou aí que no Mundial é impossível, mas se vingar esse formato novo que a FIFA quer implementar, que está dando rolo, que o pessoal da UEFA quer... Mas aí não vai estar os dois no mesmo grupo lá. Aí vai ter que ser um ano sensacional para os dois avançarem contra o mundo de europeus. Eu acho que é um Grenal super importante, por ser o primeiro na história da Libertadores. Vai ser um Grenal histórico, como o Fabrício muito bem resumiu. E é importante porque vale a liderança do grupo. Eu acho que quem vencer, fica muito bem na classificação e encaminha a vaga nas oitavas e final, apesar de ser apenas a segunda rodada. Então tem esse caráter assim, um tanto quanto decisivo. Mas claro que não é um mata-mata, que nem ano passado a gente poderia ter tido o Grenal mais importante da história, que seria o Grenal pela semifinal da Libertadores. Ou final da Copa do Brasil. Qualquer um desses dois seria mais importante que esse aqui e seria talvez mais importante que o Grenal do Século. Se fosse final da Copa do Brasil, seria mais importante. Seria mais importante. Ou se fosse semifinal da Libertadores também, porque daí valeria uma vaga não na final do Brasileirão, mas uma vaga na final da Libertadores, que por hierarquia é mais importante. De qualquer forma, mesmo que ele não tenha todo esse peso que alguns atribuem a ele, é sem dúvida, que nem o Fabrício brilhantemente resumiu, é um Grenal que tem um valor histórico muito grande. Mas a história não entra em campo. Quem entra em campo são os 11 de cada lado, que não tem muito mistério. Talvez o Inter tenha um pouco mais. O Grêmio e o Renato já deu todas as pistas de que vai jogar de novo com os três volantes. O Grêmio está muito bem caminhado. Talvez ali a dúvida seja sobre a presença do Kahneman ou não, mas não é algo que mude esquema tático, né? É, a tendência é que o Renato repita o time que estreou na Libertadores com a América de Cali. O Kahneman, ele clinicamente está curado da lesão no dedão do pé esquerdo, fez um procedimento cirúrgico, mas é um jogador que não entra em campo há mais de um mês. Diz que ele tomou uma pancada no outro pé no treino de ontem. A gente está gravando hoje dia 10, na terça-feira. Mas não foi no mesmo pé. Isso, foi no outro pé. Ele tomou uma pancada. Teria tomado uma pancada ontem, dia 9, né? É, é difícil de saber porque os treinamentos são todos fechados. Geralmente, quando abre para a imprensa, já é aquela parte mais recreativa, que não se mostra muita coisa ou praticamente nada. Mas eu acho muito difícil o Kahneman estar em campo, mesmo que ele tenha condições clínicas, mas ele não tenha as condições físicas ideais. Aí também eu acho que o Renato deve pensar, pô, mas vou abrir mão da dupla Jeromel e Kahneman. Tem o fato de eles nunca terem perdido um Grenal, formarem uma das melhores duplas do Brasil, da América, enfim. Mas também acho que o Renato vai ser um pouco conservador nessa questão e não vai botar um jogador que não tenha a condição física ideal e que não joga já desde o dia 30 de janeiro, né? E a dupla reserva deu uma boa resposta no outro Grenal, né? É, o Grêmio está bem servido de zagueiros, né? Se for pensar no Grenal do Gauchão, também o Grêmio jogou com a zaga completamente reserva, né? Não todo o sistema defensivo, mas a dupla reserva, que era o Paulo Miranda e o David Braz e os dois foram bem. Então acho que o Grêmio está bem servido na zaga. Jeromel e David Braz formam uma boa dupla. O que mudou bastante do Grêmio em relação ao ano passado, por exemplo, é que o sistema defensivo tem três jogadores que estão entrando agora no time, né? O Vanderlei, o Vitor Ferraz e o Caio Henrique, que vai ser o segundo jogo como titular, né? E se a gente quiser botar o Lucas Silva também numa questão mais defensiva, mais um, né? É, mais um. Lucas Silva e aí mais adiante tem o Diego Souza, que também entrou no time. Então o Grêmio está bastante modificado em relação ao ano passado. Mas para esse Grenal, realmente não tem, assim, tirando esse mistério do Kahneman, que acredito que não vai jogar, o time está definido. Já no Inter a coisa é um pouco diferente, né? O Inter tem algumas dúvidas, ou se não dúvidas, mistérios que o Cudeia não vai abrir antes da hora e é compreensível. Só que no caso das dúvidas coloradas, elas mudam a postura do time, né? E acho que aí é principal. Até tem outras. Tem a questão da lateral, tem a questão do meio de campo ali. Mas acho que a principal dúvida é a respeito do D'Alessandro, né? Porque o D'Alessandro jogando é um esquema. O esquema é o mesmo, né? A formação é a mesma. Mas é uma postura com o D'Alessandro e outra postura sem o D'Alessandro. O Fabrício falava na semana passada, apostava na questão do D'Alessandro iniciar o jogo na reserva. Passado quase uma semana aí, com todas as informações que a gente tem, é isso aí que deve se confirmar? É a aposta mais provável? É a aposta mais provável? Que foi a melhor atuação do Inter na temporada? Foi a melhor atuação do Inter na temporada. Foi quando se viu o esquema do Kudê realmente funcionando. Com os jogadores todos, com aquela famosa intensidade que o Kudê prega. A questão do D'Alessandro é mais essa? O time é mais intenso? Fica estranho a gente falar que ele é mais intenso sem o D'Alessandro, porque parece que a culpa é do D'Alessandro e não é essa a questão. Mas o time é mais intenso com o Galeardo? O D'Alessandro não tinha essa intensidade nem quando ele tinha 24, 25 anos. Então não vai ser agora que ele vai entregar isso. É a questão de característica. E às vezes um jogador que é tecnicamente mais bem equipado pode ficar de fora, com o caso do D'Alessandro, por causa de característica. Nesse caso, o Galeardo, que até não é um despreparado tecnicamente, ele é um jogador tecnicamente bem razoável. Mas ele, apesar de que ele também não é tão guri assim, ele tem 30 anos, mas ele corre demais ali. Ele consegue dar velocidade, atrapalhar a zaga adversária, marcar. Coisa que o D'Alessandro nunca fez na carreira, não vai ser agora. Por outro lado, o D'Alessandro, no último jogo, por exemplo, que ele não jogou bem, contra o Brasil de Pelotas. No Beira Rio, pelo Galchão, domingo. O D'Alessandro não fez uma boa partida, jogou mal. Só que é sempre uma jogada surpreendente que pode sair daqueles pés ali. Então assim, ele faz umas... Mesmo não jogando bem, ele errou muito durante o jogo inteiro. Principalmente no primeiro tempo. Só que ele fez alguns lançamentos, algumas viradas, alguns passes de primeira. Ele pode desequilibrar num lance. Ele pode desequilibrar num lance. Tá, mas deixa eu te perguntar uma outra... Mas tudo, eu tenho certeza, tá passando pela cabeça do Codê. E uma outra coisa que eu queria te colocar que é o seguinte. Eu concordo que o time fica mais intenso com o Gagliardo ao invés do D'Alessandro. Mas a minha pergunta é, uma vez que o jogo é na arena e que o Grêmio também vai tomar a iniciativa da partida, presume-se. Tu acredita que o Inter vai tentar fazer aquela pressão lá em cima, que nem fez com a Católica? E em caso do Inter não optar por uma pressão tão lá em cima, nesse caso não ganharia força a participação do Alessandro? Essa é a grande curiosidade do jogo. Por quê? Qual a... Não é o espírito, qual a postura, exato? A postura do Inter, do Codê, jogando contra um time grande fora de casa. Por que jogar contra um pequeno? Então, tu vai ter que atacar igual, porque o time não vai te atacar nem fora, nem aqui. Eu tô falando do gauchão. Dos jogos do gauchão. A primeira vez que o Inter vai jogar contra um time realmente grande, fora de casa, vai ser agora. Tá, vamos dizer, jogou contra o... Tolima e a... O Tolima e o adversário do Chile lá. Tá. Até vamos considerar porque era um jogo de libertadores. Só que o Inter ainda não estava nesse... Nesse estágio de preparação que tá hoje. Então, eu considero que essa vai ser a primeira oportunidade de todos os colorados, enfim, de avaliarem como será a postura do Inter diante de um time que tem, assim, armas pra ir, né, pra ir de... Contra o Inter. Mais armas, inclusive, que o próprio Inter. O Grêmio é um time mais pronto ao longo dos últimos anos e mais ajustado do que o Inter. Então, amanhã, na quinta-feira, na Arena, a gente vai ver pela primeira vez como vai ser. Nas entrevistas que a gente tem ao longo dos últimos dias, por exemplo, o Edenilson disse que o Codê ameaça, inclusive, de tirar os jogadores do time se eles não jogarem fora de casa como jogam em casa. Ameaça é no bom sentido, né, traça. Ele disse, se não jogar fora de casa do jeito que joga em casa, ou seja, pressionando, marcando lá na frente com intensidade, eu vou trocar, eu vou tirar e vou botar outro. Então, isso, de certa forma, é uma promessa de que, pelo menos, vai haver uma tentativa de jogar da mesma forma na Arena que o Inter jogou na semana passada no Beira Rio. E, em questão de nomes, a gente falava ali no Grêmio, a questão deve estar resumida à presença ou não do Kahneman. O Inter, além do D'Alessandro, esse jogo deixou, pelo menos, se diz, né, deixou esse jogo do final de semana contra o Brasil de Pelotas, ele teria deixado, teria colocado duas dúvidas no Codê, que são o Sarávia, na lateral direita, e o Patrick, que voltou a fazer uma boa partida aí. E, vamos lembrar, o Patrick era titular no início da temporada, o Patrick saiu por lesão, né? E, depois, o Bosquilha entrou e tomou conta da posição. Como é que são essas duas, hein? Tá, eu diria assim, ó, o Patrick, ele era titular, é um jogador que o Codê admira pela... Vou repetir essa palavra, mas é porque tem que repetir porque eles repetem toda hora. Que é a famosa intensidade, ele é um jogador que tem muita força física, consegue atacar e defender, então, ele é um jogador admirado. Porém, o Bosquilha, ele também tem essas características e tem uma técnica um pouco mais refinada. Então, assim, eu diria que não dá pra descartar o Patrick, mas eu não apostaria minhas fichas no Patrick. Eu acho que vai jogar o Bosquilha. Nas duas laterais, tem dúvida. Por quê? Porque o Rodinei, se a gente for ver, a torcida pega no pé dele, normal, mas no último jogo... Contra a Católica, ele foi bem, né? Ele foi super bem. Foi o melhor jogo dele no Inter. Talvez até por causa da chegada da Sombra, né? Ele jogou muito bem. E o Sarávia acabou de chegar. Então, jogou já, fez a sua estreia. Eu acho que a tendência é jogar o argentino, que inclusive foi convocado pra seleção agora. Mas é que aí, na questão do Sarávia, tem um outro aspecto que é, por mais que o Renato tenha mudado um pouco o posicionamento, ainda é por ali que cai o Everton, né? O Sarávia marcaria o Everton. Botar um jogador que ainda se ressente de melhor ritmo de jogo, né? Ele não vinha jogando... E a melhor característica dele é atacar, não defender. E o Rodinei é o contrário, ele defende mais do que ataca. E no Grenal, enquanto eram 11 contra 11, e antes do Renato tirar um volante no segundo tempo, o Inter penou, penou. O Inter tomou de bola nas costas e o Everton ganhou todas ali por aquele lado, né? É, assim como tem a curiosidade que o Fabrício citou de ver o Inter, né? Parece que depois dessa partida com a Católica, que o time deu uma encaixada, fez essa melhor partida, e tem essa curiosidade de ver como é que o Inter vai se comportar jogando fora de casa, contra uma equipe grande, que propõe o jogo. Também, pelo lado do Grêmio, também tem uma curiosidade, porque jogando na arena, o Grêmio ainda não utilizou os três volantes jogando em casa, né? O Renato utilizou esse esquema. Primeira vez, no Beira Rio, contra o Inter. Depois, em Caxias, na decisão do turno do Galchão. Então, contra o Inter ganhou o jogo, apesar da dificuldade no segundo tempo. Contra o Caxias não deu muito certo. E depois, contra o América de Cali na estreia da Libertadores. Curiosamente, tanto no jogo do Inter, quanto na final do turno contra o Caxias, o Grêmio perdeu o controle da partida, ou perdeu o domínio da partida, justamente quando o Renato desmontou esse esquema, né? E tirou um volante. É, mas lá em Cali, ele também tirou no intervalo e deu certo, porque ele botou um jogador com características parecidas com a do Michael, que era o Tassiano, né? Então, ele fez uma substituição. Sim, ele não botou o Thiago Neves. É, não botou o Thiago Neves. No outro jogo, no Grenal, não me recordo quem ele botou. Botou o Thiago Neves também. Botou o Thiago Neves. Mas, enfim, é a primeira vez também que o Grêmio vai utilizar esse esquema jogando dentro de casa, contra um adversário poderoso, que é o Inter. Então, também fica essa dúvida, como é que vai ser o Grêmio com esses três volantes, né? Como é que o Grêmio vai propor o jogo na arena sem ter esse jogador de criação? Então, se tem a curiosidade, e pelo lado do Inter também tem pelo lado do Grêmio nessa nova formação emergencial, digamos assim, que o Renato está utilizando. Tem que botar mais uma dúvida na outra lateral também, o Wendel. Também bastante criticado, né? Parece que é uma sina dos laterais do Inter. Está jogando, jogou muito bem também os últimos... Está jogando essa temporada, ele está jogando muito bem. Não foi só o último jogo, ele tem jogado bem. Mas o Moisés voltou a treinar essa semana. Então, também vamos deixar essa posição aí. É, também está fora de ritmo. Eu diria que a tendência é jogar o Wendel, mas... Deixa eu fazer outras duas perguntas. Uma pergunta, dois nomes para o Peruso ver se tem alguma possibilidade. Acho que não para iniciar a partida, mas se o Renato está pensando neles para o decorrer do jogo. Um que acho que é o jogador mais requisitado pela torcida, que é o PP. E o outro que é outro jogador que também conta com bastante admiração dos gremistas que voltou agora, que é o Jean-Pierre. Como é que estão esses dois aí para a partida? Ah, o PP, eu acredito que ao longo do ano ele vai... Ele vai terminar o ano, por exemplo, como titular do Grêmio. Agora, nesse momento, ele não vai entrar no time. Ele não vai ser titular no Grêmio, no PP. Apesar da torcida requisitar o PP, enfim, de ele... Toda vez que entra, faz gol, corresponde. Agora, para agora, para esse momento, eu não acredito que o Renato vai começar o jogo com ele. Agora, sem dúvida, é uma opção para o segundo tempo. O Renato, que foi bastante criticado porque não colocou o PP no final do turno do gauchão e colocou o Luciano, eu acho que essa dúvida ele não tem mais. O PP, ano passado, já foi o décimo segundo jogador. E agora, no Grenal, não tenho dúvida que ele vai ser o primeiro. Se o jogo estiver difícil, se o Grêmio estiver atrás do marcador ou tiver um empate, enfim, o PP vai ser a primeira opção. Até porque o PP não foi ainda bem testado no lado direito. Porque na esquerda ele não vai jogar. Enquanto o Everton não for vendido, o PP na esquerda não vai entrar. Que é o lado prioritário dele. Na seleção olímpica ele também jogava pela esquerda. Então, acho que ainda falta esse refino do PP, de experimentar o PP pelo lado direito. O Jean-Pierre, pelo que ele mostrou no domingo contra o Pelotas, foi meio que uma unanimidade, assim, o Jean-Pierre. Em 10 minutos ele pegou mais na bola do que o Thiago Neves em 60. Então, é um jogador que é agradável. Tu vê ele jogar, é um jogador elegante, que joga para frente. O jogo flui no pé dele. Então, não tenha dúvidas que quando esse jogador estiver em plenas condições físicas, pelo que se viu do Thiago Neves até agora e pelo que se conhece do Jean-Pierre, ele só nesses minutos que ele teve em Pelotas, ele já se colocou na frente do Thiago Neves. Agora ele não vai ser titular pela questão física, pelo ritmo de jogo. Mas, logo ali na frente, e acredito que até o Grenal do segundo turno, talvez ele já esteja incluído entre os titulares do Grêmio, sem dúvida nenhuma. Deixa eu fazer uma outra pergunta, um pouco fora do campo aí, e usando uma analogia que foi bastante comentada ao longo dessa terça-feira, do menino Daniel, do Big Brother. É broxante o clássico só passar no Facebook? Para quem tem internet ruim, é broxante. Cara, é a tendência, né? Cada vez mais vai ter jogo na internet, nos serviços de streaming, enfim. Mas, sem dúvida, é um pouco broxante, né? Imagina quantas pessoas não vão conseguir entrar nesse jogo, é um jogo só para sorte. Porque a gente fala muito de internet, mas assim, eu nem entro naquela coisa que assim, metade da população não tem acesso e tal, porque aí também não vai ter acesso à TV paga, sabe? Mas assim, muita gente tem acesso à internet hoje em dia no celular. Cara, para tu ver o Grenal inteiro no celular... E não pode, e não pode, e não pode, tu tem que, tu tem que, não pode ouvir no rádio. É, senão a gente vai ficar muito, exato. Mas que eu digo assim, vai comer toda a tua banda. Se tu não tiver um Wi-Fi, sabe? Se tu for usar o teu plano de dados para ver o Grenal, já era, né? E eu fico imaginando assim, o bar. O Fabrício não tem esse problema, porque o plano é ilimitado. O Fabrício tem plano ilimitado, o Fabrício... E eu também não quero repetir essa palavra que tu falasse desse rapaz... Do menino Daniel? É, para não chamar, né? Mas... Chamaria pela primeira vez, obviamente. É, mas assim, é muito ruim, né, cara? É muito ruim. As pessoas... É bom se fosse uma opção, se fosse uma alternativa. É, vamos falar um português bem claro. As pessoas pagam um caminhão de dinheiro, inclusive eu aqui, nós três que estamos aqui, para as empresas aí que fornecem esse tipo de serviço de televisão, e aí chega na hora do filé mignon, o cara não consegue assistir. Aí tem que plugar não sei o quê na televisão, e aí com 30 segundos de delay, os vizinhos estão tudo gritando gol, e o cara tá parado ali, tentando assistir. É que o vizinho que grita gol, tá escutando o rádio. Tá escutando o rádio. Porque o único que vai saber antes é o que tá escutando o rádio. É um troço horroroso. Por um motivo, acho que isso é o futuro, não tô contestando. É dinheiro, né? É, claro. É dinheiro, mas eu só tô contestando por um motivo simples, muito simples. Não funciona. Não funciona. Aqui no Brasil, tem delay de 30 segundos. A internet é ruim, tem delay. Então é o seguinte, velho. É engraçado porque os jogos que a gente viu ano passado, por exemplo, do Grêmio, era curioso porque, digamos assim, tava o meu computador, o do Peruso e o do Fabrício, e cada um tava num tempo diferente. Não, e o cara que não tem Facebook, ele é obrigado a fazer uma conta. Também tem mais isso. Também tem mais isso. Ontem, aliás, o meu pai, que tem 74 anos, me ligou, porque ele queria saber como é que eu vou ver o Grenal quinta-feira. Ele não tem Facebook, e aí, como é que faz? Eu vou dar a senha do meu pra ele, como é que vai fazer? Não, pode não. Perigoso, né? Perigoso. Não, coitado. Perigoso. O senhor Peruso lá foi próprio que ia ser a sua determinada conversa. Pode descobrir coisas que ele não queria, nunca pensou na vida? Ah, não. Ele vai falar, ah, não. Mas, enfim, não tem outra alternativa. O Grenal do primeiro turno é só no Facebook. O do segundo turno, não. Tem uma outra curiosidade. A gente tava conversando ali, por enquanto, tá meramente no terreno da especulação. A gente falava a respeito dos eventos esportivos que estão sendo cancelados em vista da epidemia de coronavírus, né? E vendo como, e hoje mesmo ainda saiu uma matéria de que a Comebol e a CBF já estão meio, digamos assim, de sobreaviso pra adiar alguns jogos das eliminatórias. E se adiar jogos das eliminatórias, também jogos da Libertadores. Tem jogos já, vocês estavam falando ali, vai ter jogo com portão fechado no Paraguai, né? Jogo do Boca. Exatamente. Isso. Não é, de novo, não tem nenhuma informação, é muito cedo, ainda falta um mês. Mas hoje não é um absurdo a gente especular que, por exemplo, o segundo Grenal seja, assim como tem acontecido direto na Europa, antes do cancelamento, um pré-cancelamento dos jogos, os jogos acontecerem com os portões fechados. Seria o supra-sumo da bizarrice ter dois grenais históricos da Libertadores, um só passa no Facebook e o outro com portões fechados, né? É, eu não quero repetir aquela palavra, mas... É bem broxante. É bem isso, né? É bem isso, é um troço... Não, e parece assim, ó... É que parece algo muito distante, mas se a gente vê a curva de casos... Tem gente que não está dando muita importância para isso tudo que está acontecendo, inclusive alguns dos nossos governantes, lamentavelmente, estão desdenhando dessa situação, mas na Itália estão morrendo, as centenas de pessoas já morreram. E vários jogos já estão ocorrendo com portões fechados. A Itália cancelou tudo até abril, cancelou tudo. Até agora estavam portões fechados, a partir de agora não tem nada, cancelou tudo. Outras modalidades também estão cancelando vários eventos que não ocorrem só na Itália, mas ao redor do mundo inteiro, várias competições de muitas modalidades. Então, olha, já temos o primeiro caso no Rio Grande do Sul, já temos vários casos no Brasil, eu não me surpreenderia se uma coisa como essa acontecer. Até porque falta um... É, falta um mês, pelo menos, né? É, hoje até a gente estava vendo os jogos da Champions League, os dois jogos sem torcida e o futebol sem a torcida é um anticlimax total, né? Isso é interessante de ter falado. Chegaram agora nos Estados Unidos a cogitar que a NBA faça jogos com os portões dos ginásios fechados, né? E o Lebron James deu uma declaração dizendo o seguinte, não, se for portão fechado eu não jogo, porque eu jogo para a torcida. Se eu não puder jogar para a torcida, eu não vou jogar. Exatamente. Eu acho que a medida mais correta nessas situações, como a Itália agora fez, domingo estava vendo um jogo do que estava o italiano Juventus e Inter de Milão, sem público. Imagina, um jogo para a Itália. Então, eu acho que o mais correto é realmente cancelar os eventos. Adiar, né? Não realizar isso. Cancelar não, é transferir. É, mas aí, cara... O problema é data, ainda mais no ano que tem Olimpíadas, Copa América... Porque são eliminatórias, então tu não consegue acomodar ainda. Mas um campeonato que tem, que nem o campeonato brasileiro, que tem 38 datas, né? Como é que tu vai arrumar 38 datas depois mesmo? Não arruma. Aí tu tem que fazer uma outra fórmula, uma fórmula emergencial. O que não vai acontecer, mas poderia... E outro detalhe, só para concluir. E a grana, meu? E os pila? Porque assim, ó, a bilheteria é muito legal, o futebol é para o público, o estádio vazio é uma droga... Mas e a hora que o vírus... Mas e a TV que está paga e os caras querem assistir quarta-feira de noite, domingo de tarde? E a hora que um atleta for diagnosticado com os... Vai devolver o dinheiro para quem já pagou? Não vai, né? Então é o seguinte, fecha tudo e joga. O que pode livrar um pouco mais de data, que obviamente o Comebol não vai fazer, ainda mais a Comebol sempre... Outra coisa, cara, nós temos que brigar aqui, nós temos que brigar um pouco mais. A gente só concorda. A Comebol podia muito... O que não faria nenhuma falta se fosse cancelado esse ano é a Copa América, né? Mais uma Copa América. Pois é, né? Tem todo ano agora que vem Carnaval. E a possibilidade de um atleta ter coronavírus, isso é uma possibilidade real, grande. E a possibilidade de um jornalista pegar o coronavírus. Também. E aí, quem é que... Como é que tu vai ir para o treino sabendo que um colega teu está com problema, ou teve o problema, obviamente que ele vai ser afastado. E o adversário que vai jogar contra ti, entendeu? É um negócio que ainda pode tomar uma proporção muito maior do que é a atual no esporte. Tu tá comendo, Peruso? Tu tá espirrando? Eu comprei já uns 15 potes de álcool gel, máscara. Na mão do Peruso o álcool gel é mais barato. Peruso tá dormindo numa banhinha de álcool gel. Até porque eu tô velho já, né? Então... Todos nós já... Como é que... O nosso colega Alfredo Postos, ele não mede a idade... Não é que ele não mede a idade em anos. Ele faz sempre uma analogia. A gente pergunta, sabe, Postos, teu aniversário, quantos anos tu tem? Aí digamos que ele tenha feito, sei lá, 55. Ele não disse que ele tem 55. Ele disse que ele tá aos 10 minutos do segundo tempo da vida. Eu já tô no... Já virou? Eu já tô... Não, eu tô nos acréscimos do primeiro tempo. Eu tô no finalzinho já do primeiro tempo. Eu ainda tô no primeiro tempo. O Fabrício e o árbitro já subiu a placa. A questão é se os descontos vão ser muito longos ou não. Mas com descontos, sem descontos, com coronavírus ou sem coronavírus, de preferência sem coronavírus. A gente vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem. Aí a gente comenta sobre tudo o que aconteceu no Grenal na rodada de final de semana do Galchão. E já projeta a próxima rodada na qual o Grêmio é que pega a Universidade de Chile. Desculpa, a Universidade Católica. É lá o jogo, né? O Inter é aqui, né? O Inter joga todas aqui nessa largada. E o Inter que recebe o América de Cali. Na TV, não tem Facebook, não tem problema. Mas ainda assim, lavem as mãos, usem álcool gel, bebam água e se comportem. Na técnica, Israel Mesquita e Pedro Bastos. Um abraço e tchau.